Vambora agora, com a turminha, feita pra você Vem a criança, a vovózinha, vamos aprender Turminha do Pai Eterno na sua TV Turminha do Pai Eterno em O Curioso Irmã, quem foi que pintou as bolinhas da Joaninha? Como assim, Divininho? Quem pintou as bolinhas da Joaninha, ué? Sei lá, acho que ela já nasceu pintadinha Mas me diz, quem teve a ideia dela nascer com bolinhas? Foi o Pai Eterno, ele criou todos os bichinhos Irmã, por que o céu é azul? Onde o céu termina? Por que a água é molhada? E por que os peixes respiram na água? Jesus, quanta pergunta! Não sei, Divininho Que pena O que foi, Irmã Esperança? O Divininho quer me enlouquecer com um monte de perguntas Calma, essa é a famosa curiosidade infantil As crianças só querem entender o mundo O problema é que eu não tenho todas as respostas Ninguém tem Por isso, tente não se aborrecer Diga que não sabe e procure a resposta Eu não sei onde ele tira tantos porquês Eu li uma revista que crianças entre 2 e 10 anos Fazem cerca de 300 perguntas por dia para suas mães Divino Pai Eterno Tadinha da Mãe do Divininho 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 Abertura